Fala aí pessoal, seja muito bem vindo aqui a mais uma vídeo aula do Errei na Matemática Na nossa vídeo aula de hoje eu trouxe uma questão de ensino fundamental Mas é uma questão pessoal, uma questão que já caiu em um concurso público A banca é a OCP e é uma questão que caiu no ano de 2018 pessoal Então fica ligado aqui comigo até o final da vídeo aula e você não vai se arrepender É uma questão que se você for fazer concurso público de nível fundamental É preciso ver, é preciso relembrar Beleza pessoal? Então a questão é essa daí que já está na tela de vocês E aí como vocês podem ver ela é uma questão da AOCP, é a banca AOCP Uma questão que caiu em 2018 e ela diz o seguinte Se somarmos o oposto de menos 3 com o oposto de 7 Obtemos como resultado, temos aí as alternativas A, B, C, D e E E aí agora eu quero saber de vocês como que a gente vai resolver essa questão Preste atenção que é muito simples, muito tranquilo Basta você relembrar, você revisar o que são números opostos Beleza pessoal? Então fica ligado que é uma coisa muito fácil, muito simples E essa aula aqui é bem rápida Vamos lá, ó Primeiro, ele quer saber, ele diz aí que ele quer multi Que ele quer uma adição, uma soma, se somarmos o oposto de menos 3 e o oposto de 7 Ele quer saber qual será o resultado final Vamos lá pessoal, números opostos Opostos, opostos Significa o que? Para simplificar a vida de vocês aqui eu vou dar uma definição bem simples, bem rápida e bem objetiva Número oposto é o mesmo número, só que com sinal diferente Se ele quer o oposto de menos 3 O oposto de menos 3 será o que? Será o mais 3 Ou apenas o número 3, tá bom? Deixa eu estar botando aqui de novo porque o meu número 3 não ficou legal O oposto de menos 3 é o mais 3 Logo, o oposto de 7 positivo será o que? Será o menos 7, beleza? Encontramos aqui os números opostos Beleza, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o que o exercício está mandando Eu já identifiquei quem são os números opostos Agora eu vou somar esses números E aí no exercício está falando que se somar um com o outro Qual o resultado que vai dar, né? Vamos lá, eu tenho ali o mais 3 Mais, é uma soma, né? Então tem que ter um sinal de mais aqui Mais quem? Mais o oposto do número 7 Que é o menos 7 Então é mais menos 7 Ok? E a professora agora tem um sinal ali do lado de outro sinal Não entendi mais nada, professor Me explica isso Primeiro, acalma Respira e vem comigo Eu vou repetir esse número 3 3 Esse mais e menos aqui O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação de sinais E aí você tem que lembrar das regrinhas de sinais Mais vezes menos Aqui é uma multiplicação de sinais Professor, como que eu sei que é uma multiplicação? Pelo simples fato de ter um parênteses aqui nesse número Nesse número negativo Significa que eu estou multiplicando mais vezes menos Mais vezes menos, regra de sinais Sinais diferentes numa multiplicação Resultado será negativo E aí eu repito o meu número 7 Eu repito aqui o meu número 7 E aí eu vou ter 3 menos 7 Não deixa de ser uma adição, pessoal E aí, o que vai acontecer aqui nessa adição? Eu vou conservar o sinal do maior número O maior número absoluto De valor absoluto Ou seja, eu vou dar o sinal do maior número Quem é o maior número aqui? É o 3 ou é o 7? É o 7 Então o sinal do 7 que vai prevalecer Eu vou pegar e vou repetir aqui O meu sinalzinho de menos E aí eu vou fazer o que agora, professor? Eu vou pegar o maior número E vou diminuir pelo menor Então eu vou pegar 7 menos 3 7 menos 3 é igual a 4, pessoal É igual a 4 Então a nossa alternativa aí nessa questão É a letra D D de dado Onde a resposta é menos 4, ok? Essa daqui será a alternativa que você deve marcar aí nessa questão E tá fazendo outras e outras questões desse tipo, dessa maneira aqui Pessoal Antes da gente terminar nossa aula Eu quero falar aqui sobre a sua arte estamparia, pessoal A sua arte estamparia é a nova parceira aqui do canal, tá? Essa camisa, por exemplo, aqui, maneira, ó Tem aqui na manga, aqui, ó O logo do Errei na Matemática Essa camisa aqui foi um presente da sua arte estamparia Eles trabalham com personalizados, pessoal Eu vou estar deixando aqui, ó E na descrição do vídeo O telefone da sua arte estamparia E aí vocês podem estar entrando em contato Eles atendem todo o território brasileiro Pode ficar tranquilo Que lá você vai encontrar preço justo Vai encontrar desconto e promoções Então é isso aí, pessoal Vamos lá Até a nossa próxima videoaula aqui do Errei na Matemática Eu fui!